Olá, bom dia! Polícia Federal prende mais um suspeito do desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista na Amazônia. Eletrobras passa a oferecer ações para a capitalização. O objetivo é retomar a capacidade de investimento no setor elétrico. E faltam 84 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 15 de junho, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Federal prendeu mais uma pessoa suspeita de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Filipes e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. As ações de buscas continuam. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais informações. Oi, Glauco, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, exatamente. A Polícia Federal informou ontem sobre a prisão temporária de mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Filipes e também do indigenista Bruno Pereira. O nome dele é Ozenay da Costa Oliveira, de 41 anos, e é o segundo a ser preso. Ele estará encaminhado agora para uma audiência de custódia e também após ser interrogado. A polícia, Renata, tem trabalhado bastante na área, recolhendo diversos materiais, entre eles cartuchos de arma de fogo e também um remo que serão periciados. O primeiro suspeito, lembrando, temporariamente detido desde a semana passada, é Amarildo da Costa de Oliveira. Os órgãos federais e estaduais reforçaram que não estão sendo poupados esforços nas atividades de busca e investigações. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, a partir de hoje, cerca de 3 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar até mil reais do FGTS Extraordinário. Este é o último grupo a receber os valores que começaram a ser liberados em abril. O dinheiro é creditado automaticamente na conta do Caixa Tem. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. Está em vigor, a partir de hoje, a nova lei do voo simples para reduzir custos e dar mais eficiência à aviação brasileira. A proposta do governo foi alterada na Câmara dos Deputados, que acrescentou o retorno do despacho gratuito de bagagem em voos. Esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo, a medida aumentaria os custos e poderia elevar os preços das passagens. A Eletrobras teve o processo de capitalização concluído na Bolsa de Valores brasileira. Foi a maior oferta pública de ações da companhia do ano, o que deve atrair novos investimentos para a empresa. O maior grupo de geração e transmissão da América Latina agora tem ações ofertadas em Bolsa. A Eletrobras responde por 30% da geração de energia no Brasil e por 40% das linhas de transmissão. Opera 105 usinas e mais de 150 mil quilômetros de linhas em todo o país. A cerimônia de toque de campainha aconteceu na B3, inaugurando a oferta de ações. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A nova corporação terá a obrigação de investir 8,7 bi em projetos nas regiões norte, nordeste e sudeste. Foram quase 30 anos desde a primeira tentativa de privatização da Eletrobras em 1995. Em vez de vender a empresa em um leilão, o governo preferiu ofertar ações no mercado, diminuindo sua participação acionária e também perdendo o controle da empresa. Apesar disso, o Estado brasileiro mantém uma chamada Golden Share, uma ação especial que dá direito, por exemplo, de intervir em temas estratégicos. Com a Golden Share, o governo pode ainda impedir que uma empresa privada tenha o controle da companhia, o que aconteceria com mais de 50% das ações. E a capitalização é importante não somente para a Eletrobras, principalmente para o Brasil como um todo. Serão investimentos em energia renovável, revitalização de bacias hidrográficas, que se traduzirão em benefícios para os consumidores de energia e também a atratividade de investimentos no país. Concluída a privatização, a expectativa é de mais investimentos no setor elétrico, aumentando a oferta de energia no país. Agora está livre, está capitalizada, vai seguir e ela é a garantia da segurança energética do Brasil nessa nova dimensão que é a dimensão renovável. E termina hoje em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2022. O evento apresenta oportunidades de negócios para investidores em diversos setores do país. Ministros, representantes de bancos, executivos de empresas globais participam do Fórum de Investimentos Brasil 2022. O evento é organizado pela PECS Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Governo Federal. Quem nos conhece bem sabe do que nós, brasileiros, somos capazes. Não é obra do acaso que tenhamos voltado a ser uma das dez maiores economias do mundo. Uma economia com uma base diversificada, um ator de primeira grandeza no mercado internacional de aeronaves, o maior polo automobilístico do hemisfério sul, uma referência global em energias renováveis e em tecnologia agropecuária. A abertura oficial do evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós? É tratar a política com responsabilidade. E não podemos dissociar a economia da política. O Fórum de Investimentos Brasil é considerado o maior evento de investimentos da América Latina. O objetivo é discutir o ambiente de negócios e as oportunidades em diferentes setores. E por aqui, os temas discutidos abrangem diversos setores, como agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia da informação. O ministro de Relações Exteriores destacou a importância do Brasil no cenário internacional. E falou também sobre o esforço do governo para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Com a aprovação pela OCDE semana passada do roteiro de acessão do Brasil, as tratativas com os membros da organização agora ingressam em etapa de intenso trabalho técnico. Já o ministro da Economia falou que num cenário de crises e instabilidades internacionais, o Brasil desponta como um país sólido para receber investimentos. Lá fora, o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. E no fórum, o Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizou o apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A OCDE está avaliando as políticas públicas brasileiras como mais um passo da adesão. A organização reúne as 38 nações mais ricas do mundo em prol de um crescimento econômico sustentável. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações afirmou que uma das metas do governo é levar a internet a todas as escolas públicas até o fim do ano. Comentou ainda o projeto de conectividade e monitoramento da Amazônia, em parceria com a empresa de satélites Starlink do empresário Elon Musk. Por que o satélite do Elon Musk na Amazônia? Porque o satélite dele é o único satélite, primeiro que ele vai ter 40 mil satélites no espaço. O único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink, é alta qualidade. Pode ver se aquela árvore, se aquele desmatamento é legal ou ilegal. Você sabia que o Ministério do Meio Ambiente também é responsável pelo controle populacional de cães e gatos? Para isso, promove uma série de ações como o Incentivo à Guarda Responsável, apoiando pessoas que lutam pelo bem-estar dos bichinhos de estimação. Essa casinha improvisada na periferia de Brasília é, na verdade, abrigo comunitário para acolher cachorros de rua. A iniciativa é do Flávio, que já cuidou de mais de 150 animais abandonados aqui. Eu fiz a casinha comunitária para os cachorros passarem o inverno, que estava chovendo muito em 2019, 2020 e 2021. Foi chuva boa. Muitos dos cachorros acolhidos pelo Flávio foram abandonados por seus donos. Nas ruas, eles se reproduzem de forma desordenada e podem contrair e disseminar doenças. Para ajudá-los, a Mara criou há 19 anos a ONG ProAnima, que faz a ponte entre os futuros donos e os bichinhos. Ela também está sempre alerta para combater os maus tratos aos animais. Mostrando para a sociedade que ela tem que denunciar, mostrando para a polícia que ela tem que ir lá averiguar sim. E também a gente trabalha muito a questão da guarda responsável. A proteção e defesa dos cães e gatos virou política pública. Desde 2020, o Ministério do Meio Ambiente conta com uma coordenação nacional de proteção e defesa animal. Só no ano passado, foram investidos 23 milhões de reais. Para que a gente consiga ter ali políticas maiores de castração, ações maiores de castração, de educação ambiental também, para que o próprio cidadão se conscientize da importância de ter ali a castração, de olhar a reprodução do animal. A Deise adotou uma cachorrinha da ONG ProAnima. Para ela, a adoção é um ato de amor. Animais são seres que sentem e que merecem respeito. Então, defender sempre a adoção. Não compre, não compre animal. Adote, adote e doe muito amor. Esta semana, o Brasil em Dia exibe uma série de reportagens sobre a Fiocruz, que completa 122 anos. Hoje, vamos mostrar a importância da instituição na pesquisa e fabricação de remédios e vacinas 100% nacionais. Milhões de brasileiros certamente já tomaram uma vacina que foi fabricada neste prédio, o Centro Tecnológico de Biomanguinhos. Aqui são produzidas vacinas contra a Covid, poliomielite, meningite, gripe, entre outras. Além de kits diagnósticos e biofármacos, que são distribuídos para as unidades do Sistema Único de Saúde de todo o Brasil. O trabalho, realizado pelos 2.300 profissionais de biomanguinhos, faz com que a instituição seja um dos maiores centros de produção da América Latina. E nos próximos anos, ela vai ganhar um novo complexo industrial, capaz de fabricar 120 milhões de frascos de vacinas por ano. Lá a gente vai fazer o processamento final. O processamento final é quando você pega o IFA, que é a palavra mais conhecida, que é o produto bruto. E aí faz a formulação, envasa, faz a rotulagem, embalagem. Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica medicamentos. Essa aqui é uma linha de produção de farmanguinhos, laboratório que fica no Rio de Janeiro e é o maior fornecedor de remédios do governo federal. Para se ter uma ideia, dessas máquinas podem sair em um ano mais de 2 bilhões e 500 milhões de comprimidos. A gente foca principalmente em doenças negligenciadas, né? Tem a tuberculose, a malária. Nós temos medicamentos mais antigos, que são utilizados ainda, são necessários para a população. E temos também medicamentos de ponta, que são, inclusive, associações, às vezes, de dois princípios ativos no mesmo medicamento. A produção nacional gera autonomia para o governo federal, que não precisa depender de outros países. E ainda reduz os gastos, porque é mais barato fabricar do que importar. Saúde é desenvolvimento. A gente está propondo que um dos motores do desenvolvimento do Brasil, no século XXI, seja a saúde, seja o complexo da saúde. Isso, de um lado, gera emprego, renda, permite a gente crescer mais, ampliar o PIB, ser inovador e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade real para que a gente tenha um sistema universal, que seja equânime, integral e que atenda a todas as brasileiras e brasileiros. A produção nacional de medicamentos e de vacinas só é possível devido ao trabalho dos pesquisadores da Fiocruz. Todos os anos, cerca de 800 artigos científicos são produzidos pela instituição. Ao longo da história, foram diversas conquistas, como a erradicação da varíola e a descoberta da doença de Chagas. Os temas de pesquisa são sempre os temas desafiadores. No momento, por exemplo, a gente tem a Covid como um grande tema de pesquisa, as demais viroses, né? Então, temos dengue, zika, chikungunya, meningites, hepatites. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e um bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.